Então, vamos lá. Quero começar. Eu gosto sempre de pensar quando eu vou botar minhas bagagens, pensar de baixo pra cima no meu corpo, que aí eu acabo não esquecendo ou reduzindo as possibilidades de esquecimento. Primeira coisa, lá de baixo pra cima, calçado, né? Que calçado eu vou levar ou que calçado você vai levar? Bem, primeira coisa, você vai precisar de um tênis. Tá vendo a sacola aqui? Ok? Aqui um tênis. Toda viagem, o calçado mais confortável é um tênis, ok? Então, a dica é, se você conseguir um tênis preto, todo preto, você já não precisa levar um sapato. Homens, né? Nas mulheres também. Vocês não precisam levar um sapato, tá bom? O manual, o regulamento do uniforme, diz que o uniforme oficial, o uniforme de gala, a farda A, como a gente conhece também, pode ser utilizado um tênis ou um sapato. E é preto. Então, se você tiver um tênis preto, você só precisa levar o tênis preto. Não precisa levar um tênis e um sapato pra farda A. Já vai usar o tênis preto pra farda A, pra farda B, pra farda C, pra andar por aí, pra cima e pra baixo. Você já economiza espaço na sua mochila, tá bom? Se não, leve aí um tênis azul, tá bom? Pra poder combinar com a nossa farda do clube, tá? Evite aí levar o tênis todo colorido, tá? Verde, amarelo, ali algumas cores que não tem nada a ver com o nosso clube. Branco, cores claras são muito ruins porque vai sujar bastante, vai ficar muito feio aí o seu tênis, tá bom? Então, de preferência, um tênis preto, tá bom? Pega emprestado aí de um colega, de um vizinho, é só pra uma viagem de 20 dias, tá bom? Diz pra ele que você vai trazer inteiro, você não vai com uma ralação. Então, não vai esculhambar o tênis aí da pessoa, tá bom? É um conselho que eu dou, tá bom? Mas, se por acaso, você vai levar o seu sapato, né? Eu tenho aqui dentro da sacolinha, um sapato social, eu vou levar porque eu vou participar da investidura lá, né? Um sapato social e coloquei dentro da sacola também uma sandália. A sandália você não pode esquecer, tá bom? Não pode esquecer uma sandália, ok? E, ó, vocês estão vendendo a sacolinha, esses calçados, muita sujeira, que você pisa e tá depois de te engordar, recomendo, sempre você vai viajar, coloca seus calçados, sapato, tênis, sandália, tudo dentro de sacolinha plástica, tá bom? Pra não ficar contaminando a sua mochila, tá ok? Sempre um saquinho plástico, não precisa ser transparente, pode ser um saquinho de supermercado mesmo, desses brancos, uma sacolinha marrom, tá resolvido, tá bom? Nós vamos viajar no barco, logo, quente e bacana, vamos todo mundo de fardacê. Fardacê, então, todo mundo de tênis, ok? Já vai de tênis, é uma bagagem a menos aí na sua mochila, tá bom? Uma coisa, um volume a menos. Na sequência, na sequência você vai providenciar aí sua farda oficial, tá bom? Sua farda oficial, farda de gala, a calça aqui, camisa, tá bom? O lenço eu coloquei aqui só pra lembrar, mas é pra você estar com seu lenço no pescoço, de preferência, se você puder, consiga mais um lenço, leve dois lenços, um no seu pescoço e outro guardado sobre essa lenço, vai sujar e tal. Vai que Deus o livre, mas perde, caiu, esqueceu, sei lá, sumiu. Você tem um sobre essa lenço, tá bom? Improvador, na viagem inteira, é um lenço no pescoço, tá ok? Lenço e o arganelo, tá bom? Não esqueça do lenço e o arganelo. Além disso, sua faixa, né? Sua faixa, pra você não esquecer. Chapéu também, se você tiver, chapéu da farda A, farda A. O cinto, não esquece do cinto, não esquece do cinto, tá bom? E alguns emblemas, alguns trunfos, se você tiver alguma coisa que você queira levar pra trocar. Lá no Campuri, lá em Barretos, você vai conhecer gente do Brasil inteiro, quem sabe até do mundo inteiro, porque tem gente de fora também, de outros países lá, de outros continentes. E aí, o troca-troca de trunfos, de pins, dessas coisas, é enorme, tá bom? Se você tiver um chaveirinho, alguma coisa que faça referência ao clube, você pode levar pra você trocar também, tá bom? Leve sua camisa da farda B, leve a sua camisa da farda C, mesmo usadinha, mas leve, vai ser necessário. E a sua calça também, da farda B, que a gente usa pra farda C também, né? E lembrando que vocês todos vão ganhar mais duas camisas aí da farda C e uma da farda B, tá bom? As crianças, os gravadores e alguns da diretoria vão estar recebendo também camisetas. As meninas também, os meninos, todas camisetas, regata aí, pra poder a gente andar no sol, às vezes um pouquinho mais fresquinho, né? Lá também é muito quente, faz muito calor, lá em Barretos também, tá bom? Então, a gente, você não precisa levar outras camisas. Não precisa levar outras camisas pra você ficar andando pra cima e pra baixo. Sempre vai ser de camisa da B ou da C, né? Então, se você tá levando uma da B, tá levando mais uma da C que você já tem, já tem duas, vai ganhar mais outra da farda B, da 3, vai ganhar mais duas da farda C, já deu cinco, né? Alguns vão ganhar camiseta também, já dá seis. Você vai ter seis camisetas pra ficar sempre andando pra cima e pra baixo, tá bom? Tranquilamente, aí, na medida que você vai trocando, lava, e sempre vai ter outras novas e limpas pra você usar, tá bom? Não precisa levar outras camisas pra você ficar andando. Sempre o nosso clube vai andar padronizado pra gente poder se identificar de longe, ok? Depois disso, aqui, ó, a parte de baixo, né, da farda, da farda B, é, enroladinho, faz menos volume. O boné, se você tiver, é o boné. O boné, o que mais? Um sacolinho aqui, ó. Essa sacolinha, pelo menos três meias brancas. Meias brancas para as meninas, tá bom? Meninas usam meia branca. Pelo menos três. Se você tiver, leve mais uma, leve quatro, leve cinco, porque meio é um negócio aqui sujo aqui só. E a gente não quer ver nenhum desgravador todo sujo lá com o negócio branco, que era branco e ficou agora cinza, né? Ou virou marrom, de tanta sujeira. Tá, meninas? Os meninos que usam preto, então, meia preto. Pelo menos umas três aí, ok? E aí eu coloquei uma sacolinha aqui, que eu gosto sempre de ficar separado, são coisas miúdas, né? As roupas íntimas, cueca ou calcinha. Leve umas sete, oito, leve bastante, tá bom? Porque nem toda hora você vai ter oportunidade de ficar lavando, né, suas roupas íntimas aí. Então, eu costumo sempre colocar as meias junto com as cuecas, né? Minhas roupas aqui, tudo sempre junto. E leve roupas íntimas em bastante quantidade, tá bom? Mais oito, eu recomendo mais oito. Tanto para os meninos, como para as meninas, ok? Tá no sacolinho, pra também não ficar espalhado, fica mais fácil de você localizar dentro da sua mochila, ok? Que mais? Que mais? Que mais? Um short, um short de tactile, de nylon, não é pra levar nada de jeans. Nem calça jeans, nem bermuda jeans, nada parecido com jeans. Tudo roupas leves, tudo roupas leves. Pra que que essa bermudinha aqui? Ah, lembrando que o clube inteiro também vai ganhar uma bermuda da farda B. Já ouviu falar? Pois é, nós mandamos fazer. O nosso clube é o único do Amazonas que tem uma bermuda da farda B. E vai usar pra farda C também, tá bom? E nós vamos ter, então você vai ter isso aí pra gente andar pra cima e pra baixo também. Mas leve uma outra, uma outra que é pra você usar quando você for tomar banho, uma roupa mais leve, né? Você ficar na sua barraca também ali. E principalmente quando nós formos pro parque aquático, ok? Parque aquático, as meninas aí vão tomar banho com short, né? Então você já leva esse short que vai servir pra essas várias situações aí. Detalhe importante, tem que ser um short, Tem que ser um short que tenha as cordinhas, tá bom? Tem que ter cordinha pra você amarrar aqui, ok? Pra ficar bem apertadinho. Imagina você, que você tá levando um short que não tem cordinha, tá meio frouxo, você vai descer aquele tobogã lá de 30 metros, 50 metros de altura, chega lá embaixo e você tá sem short. Que vergonha vai ser, tá bom? Então leve pra você poder amarrar, ficar sempre justinho. As meninas aí que estão acostumadas a ir pro cafamar, já sabem quais roupas que tem que ir. Leve um maiôzinho também, pra poder ficar com a parte de cima aqui, bem mais confortável. Os meninos, também um calçãozinho desse aqui, tranquilo. Repito, nada de calça jeans, bermuda jeans tá fora, faz muito peso, faz muito volume, é pesado, demora a secar. Então esqueça isso aí, tá? Nada de calça jeans, ok? Além disso, leve uma camiseta. Os meninos aí, leve uma camiseta regata, ok? Vem sem manga. Leve mais uma pra você ficar à vontade também quando você for tomar banho, tá? Quando for dormir e daí por diante, tá bom? Ah, as meninas aí, algumas que gostam de dormir de pijama, então uma roupa mais tranquila, mais leve, levem a sua roupa de dormir, uma roupa bem levezinha se você quiser, se você tiver esse costume. Se você dorme de qualquer jeito, com a roupa que você tiver, isso é com você. Agora, pra quem está acostumado a dormir sempre, leve a sua roupinha. Eu aconselho sempre a levar uma camiseta de algodão, uma camisa de algodão, só uma, só uma de algodão, pra você dormir à noite, às vezes dá um friozinho, é muito confortável, ó, enroladinho, não faz volume, só uma dessa aqui, ok? Na sequência, uma toalha, ó, uma toalha, não é pra levar uma toalha gigante, ok? Uma toalha pequena, embala, fica bem bonitinha, tem que levar, ok? Pra não fazer tanto volume na sua mochila. Detalhe, coloque o nome em todas as suas coisas, todas, todas, camisas, calças, cueca, calcinha, farda, boné, tudo tem que ter seu nome, tudo, tudo, tá bom? As chances, mães e pais de perder ou confundir com outro, é muito grande, acontece sempre perda em acampamento, então, pra diminuir esses riscos, coloque sempre, não precisa estar bordado como está aqui, no pincel, na caneta, mesmo lá no cantinho, fica fácil de edificar, tá bom? Um lençol, precisa levar um lençol, ó, um lençol também enroladinho, não é pra levar um edredom, não é pra levar um negócio fofão assim, que faz um volume, você não tem esse espaço pra levar. São Paulo também é quente, tá bom? Então, ó, um lençol de algodão pra solteiro, pra solteiro, faz pouquinho volume, e você leva, ok? Aí, por fora isso, você vai levar a sua escova de dente, o creme dentado, vai levar um perfumizinho, se você quiser levar o perfume, leva, olha só, um frasco pequeno, um frasco pequeno, nada de levar um negócio grandão aqui, olha, um trampolho, é, um negócio pequenininho, tá bom? Nada, até porque o avião nem passa, nem passa, se você levar um negócio grande desse aqui, além de fazer um peso enorme, meio, quase meio quilo. Você não pode levar líquidos, então, tem que levar um negócio pequenininho, tá bom? Um sabonete, um sabonete, um pH, levar um pH, é, o costume sempre é aconselhado, levar um pH usado, pela metade aí, tá bom? Você não vai usar tanto assim, né, são, e não faz tanto volume, tá bom? Vamos levar um novo desse também, pra quê? Né? Uma pessoa só, todo mundo vai estar levando. As meninas aí, ó, ah, desculpa, a gente disse que um desodorante, se puder, leva um desodorante menor, um roll-on, né, alguma coisa mais miúda, esse aqui já faz muito volume, ok? Sempre pensando no volume que vai fazer, tá? E as meninas que gostam de shampoo aí, o condicionador, leve o shampoo, o condicionador, mas não leve, que negócio grande, coloque numa vasilhinha pequenininha, olha aqui, ó, bote num potezinho, e aí você leva, pra fazer pouco volume, ok? Se vocês forem muito amiga, divide aí, aí já leva menos volume, né? Ó, uma garrafinha d'água, não pode faltar, garrafinha d'água, não pode faltar, ok? Eu coloquei isso aqui, pra exemplificar, mas o que importa é que seja uma garrafinha d'água, pode ser o seu cantil, pode ser uma garrafinha d'água dessa de água mineral pequenininha, de meio litro, não tem nada de beleza, não, o que importa é que coloque a água dentro, pronto, pra você andar sempre com a sua água. Não pode faltar isso aí, ok? Coloquei aqui, ó, uma lanterninha, qualquer coisa que ilumine, pequena, pequenininho, pra que que vai servir? Ninguém vai pra um acampamento, a gente vai pro Campuri, e às vezes você vai precisar lá dentro da barraca, mexer à noite em alguma coisa, localizar alguma coisa, precisa de alguma coisa pra iluminar, se você não tiver levando celular, leva alguma coisa que ilumine, mas nada que levar lanterna grande, duas pilhas, três pilhas, não, um negócio pequeno, é só pra localizar a sua roupa ali dentro da sua mochila, só pra isso, tá bom? Ou então você, leva um por mochila, por barraca, tá bom? Leva um por barraca, ok? Já a gente volta pra poder esse vídeo não ficar tão grande.